E aí tropinha, tropa, estou trazendo um vídeo insano aí, como jogar em outro servidor, no caso, criar conta em outro servidor, que é insano aí, muita gente me pedindo aí pra me fazer um vídeo mais recente aí, e vou mostrar pra vocês que é fácil, primeiro, você vai ter que ter uma conta no Google nova, beleza, pra poder criar uma conta nova em outro servidor, aí agora você vai fazer o que? Vai vir aqui em configuração, vai clicar aqui em idioma, e vai aqui, vamos fingir que aqui você vai escolher qual servidor Você vai querer jogar, certo? Eu vou colocar no Latam, porque dá pra jogar no Latam, que o pingue é bem parecido, botar no Espanhol, certo? Confirmar, Espanhol, tá vendo aqui, né tropa? Espanhol, e aqui agora a gente vai relogar, fechar aqui, abro de novo Lembrando também, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda nós, meu cria, muita gente se atrapalha nessa parte, você bota Espanhol e abre na sua mesma conta, velho Vou ver aqui, já vai tá, erro, 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 não sei, me deu em Espanhol, já tá em Espanhol aqui, velho Porque ela tá minha zoada aqui, velho, que é assim, velho, bora que bora, vou gravar, ó, putz Já entrei aqui no... já tá em tudo Espanhol, se não ver aqui agora Bora, meu querido, pronto Você pode ver que o nome aqui é Serra Ascensão, tá em Espanhol, pronto Tá vendo aqui que tá na minha conta, né? Aí eu vou sair da minha conta, vou clicar aqui em mais Entrar no Google, que vou botar a conta aqui que eu criei, beleza? E aqui eu vou adicionar outra conta Verificando as informações, pá, tal, cachorro de fóssil Clica aqui, depois ela salva aqui Acontece aí, deixa o like, tropinha Vou botar assim aí, insana E aqui, adicionar não precisa, velho, não precisa, cara Isso aqui, velho Vou botar, beleza? Você vai não ficar com a sua conta, tá, 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 pronto Desenvolvei aqui agora Pode pra iniciar E aí drop já apareceu aqui qual servidor você quer jogar tem o Brasil tem o que é espanhol só que da Europa beleza que é os países da Europa que fala espanhol e Sudamérica que é o Latam né que tem Argentina Peru Chile e outros quando você fizer em outra língua vai aparecer a mesma coisa vai ter que vai ter duas opção vai ter que vai ter quatro opção e aí você vai saber aí o que que você quer vou botar aqui no Sudamérica beleza o que a hora bora 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 eu tenho uma conta que é germadinha né depois eu vou mostrar pra vocês aí no servidor espanhol no Latam aí e até boazinha conta né eu creio ela já tenho ela já que eu pediu já aí botei na época eu acho que foi aí eu peguei o Dima e peguei uma loja misteriosa lá e catei um por causa de coisa nela tá até leve o quinta eu acho que tá ligado aí aqui vai iniciar essa quinta logo aqui pra adiantar aqui eu vou botar o nomezinho insano vou botar aqui o nome da Pony TV e o tiro chamei olha aí o produto ex-mano para você já ganhou uma roupinha insana e te patoos tá ligado que dá chefe sana e vocês vão ver aqui em próprio aqui embaixo aqui perder FPS aqui a região Sudamérica região sul da américa que é a região latã então é isso a conta já está criada aí eu vou entrar na minha conta aqui que eu já tenho lá no servidor para vocês verem como é que ela está aqui vocês podem ver que eu entro aqui na conta que eu tenho antiga que é no servidor da latã também eu até comprei umas coisinhas aqui como colocar diamante coloca diamante aqui só pela história beleza pelo google play como se publicar e vai e coloca beleza ou se usa o mercado pago esse tipo aí essa conta aqui que eu já tenho aqui já tem um tempinho já vamos ver os eventos que tem aqui aquela que eu não tá legal esse evento aqui de pegar essas paradinhas do onypunch ainda aqui é a nova versão da forada eu acho esse evento aqui que não tem no brasil que tá bom ele existe esse é o grafitano aqui o máximo para pegar esse peixinho aqui esse carro mocho tem uma camisa de crime aqui e o bandeirão deve ser nova me tem 40 eu acho que isso tem temos grátis tá chegando agora com um momento temos grátis aí intercâmbio de jesse acerta a camisa do Cristiano Ronaldo P40 recarga vai ter recarga para pegar aquele aquele do cami né o emote do cami até aqui essa recompensa beleza eu preciso colocar alguma coisa aqui no aqui tá a mesma coisa aqui ó aqui não tá não diamante royale esse aqui é antigo já praticamente e vamos jogar aqui tropa vamos estar aqui no que a gente consegue jogar com os espanhóis eu gosto de entrar por aqui velho porque fica mais fácil e jogar com alguém mas já entrou bem aí vocês vão deixar eu jogar cobre arme afuera por favor águil cobre-me o céu de la boira graças por conviver graças por qual país vocês são? argentino? graças graças já vou e oito e pongo oito e pongo oito e pongo oito e pongo oito e tem que jogar está pecado pendejo hola 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 tu mo' pote hola a ver estás estás mío mero holo holo O que é isso? Eu não tenho nada de me enganhar Eu estou teando de me enganhar Eu tenho um franco que é um franco Eu tenho um franco Eu não tenho um franco Eu tenho um franco O que é isso? 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 Então é isso aí tropinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí hein. Valeu, tamo junto é nóis. Deus de sempre, nunca foi só, se foi Deus. Tá desculpando a interrupção aí hein, mas é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, se você não me cagar, se você trazer. Até a próxima, amanhã a gente volta aí com as mais.